O coração tem uma carga eletromagnética 100 vezes superior ao cérebro. Vou provar isso para você. Quando eu faço um eletroencefalograma, eu tenho que colocar os eletrodos no crânio, senão eu não capto as ondas cerebrais. Quando eu faço um eletrocardiograma, eu posso colocar o eletrodo na ponta do dedo, na ponta do pé, no tornozelo, e pega. O eletrocardiograma é medido em milivolts. O eletroencefalograma é medido em microvolts. Então o coração tem uma pulsação eletromagnética muito maior que o cérebro. Hoje nós sabemos que o cérebro é constituído de núcleos de 40, 50, 60 mil neurônios. Nós temos um núcleo de mais de 40 mil neurônios em cima do nosso coração. É como se o coração tivesse o seu próprio cérebro. E esse núcleo cardíaco é conectado com o sistema límbico. Então eu tenho uma conexão cérebro-coração, cérebro-coração, coração-coração, cérebro, para lá e para cá. Coisa que altera o coração vai alterar o cérebro, coisa que altera o cérebro vai alterar o coração. Estão me entendendo? Mas como o coração tem uma carga, uma força eletromagnética, 100 vezes maior do que o cérebro, quando o coração pulsa, quando ele pulsa, todas as células do corpo recebem aquele impacto da pulsação. Se esse coração bate coerentemente, todas as células estão coerentes. Se esse coração bate caótico, todas as células estão caóticas. Quero que você passe pela seguinte experiência. Pega a sua mão direita, coloca em cima do seu coração, faz isso aí. Só o fato de você colocar a mão em cima do coração já mudou. Você já está se sentindo mais relaxado. Só de você colocar a mão, você não fez mais nada. Olha como é que mudou. Tremendamente. Eu estou nervoso, eu coloco a mão aqui, eu ou qualquer um, na mesma hora. Por quê? Porque eu estou recarregando esse coração, estou fazendo ele ficar mais coerente. Então vamos supor, se eu começo a ter uma arritmia, meu coração sai do ritmo, eu começo a ter um assino de pânico. E às vezes eu coloco a mão aqui, assino de pânico faz assim, diminui tremendamente. Então eu tenho esse eixo. Se eu estou com raiva, essa raiva afeta. O meu cérebro afeta o meu coração, porque tem um eixo cérebro-coração, coração-cérebro. Eu estou com raiva, eu afeto o coração. Eu estou com medo, eu afeto o coração. Quando eu cumprimento alguém, todas as vezes que uma mão aperta a outra, a mão de uma pessoa aperta a mão de outra, um vai se beneficiar, um vai se prejudicar. Vou explicar. Essa pulsação eletromagnética que o coração tem, ela chega a três metros. A da outra pessoa chega a três metros. Então, mesmo que eu esteja a cinco metros de alguém, eu estou interferindo na pulsação cardíaca daquela pessoa e na cerebral e vice-versa. Então, se eu tenho um coração coerente, batendo certinho, coerente, com variabilidade cardíaca, não quero entrar em termos complicados, e eu dou a mão para a pessoa e essa pessoa está com o cérebro comprometido, só o fato de eu ter segurado na mão dela, essa minha pulsação coerente, coitrata ela. Agora, se ela vem com uma pulsação muito caótica e eu aperto a mão dela e vem um outro mesmo, quando eu apertei dez mãos assim, eu começo a ficar caótico. Então, tudo isso que houver um aperto de mão, quero que você saiba que alguém se beneficia, alguém se prejudica. Se você for na Índia, ninguém aperta a mão de ninguém. Olha aqui, ó, namastê. O que é isso? O Deus dentro de mim saúda o Deus dentro de você. Namastê. Você estica a mão para um indiano, ele faz assim, ó, namastê. E não aperta a mão de ninguém. Então, é importante você saber disso. Você vai dar uma aula. Antes da aula, você chega lá mais cedo. Você cumprimenta 40 pessoas. Ali tem gente doente, tem o quê. Você já prejudicou o seu nível energético para dar aula. Você tem que se precaver dessas coisas. Você entendeu? E eu posso melhorar o meu estado mental melhorando o meu coração. Eu posso melhorar o meu coração melhorando o meu estado mental. Isso, na prática, tem uma aplicabilidade muito grande. Principalmente no consultório. Se o médico sabe fazer isso aí. Se o médico trabalha com neurociência e sabe como intervir no coração via cérebro. Ou como interferir no cérebro via coração.